A gente foi lá no Dia dos Namorados, saímos pro bar. Era indiferente ter um músico ao vivo tocando ali, porque parecia que era só uma música de fundo, é uma música ambiental, é a mesma música que tava tocando fora ali do shopping, que tocava no alto-falante ali na rádio do shopping. Era a mesma coisa. Infelizmente, quando ele chegou, as pessoas não prestaram atenção. Não prestaram atenção. O garçom era o que mais ficava focado e cantando o dia. É, o garçom que tava curtindo. Mas as pessoas não, né? E tipo, a gente talvez prestou atenção ali, e o outro casal que tava ali do lado, que a gente viu que tava cantando a música, mas o resto das pessoas, a maioria das pessoas não... É, mas é aquilo que você falou, assim. O que acontece? O músico, ele replica o que ele faz no bar, ele replica nas redes sociais e das redes sociais para o bar. Não existe uma conexão do músico ali. É aquele lance do pedestal. O cara só chega ali, toca, faz o dele e vai embora. Ganha lá os 100 reais dele e ainda quer ser valorizado. Virou mecânico o negócio. É, uma coisa mecânica que não tem interação, não tem conexão. Tipo, não deu nem um boa noite pra galera que tava ali. E o cara nem espera mais, tipo, um aplauso. Eu acho que já se acostumou de ser um músico funcional. Ele está ali só para ser um... É, um pano de fundo. Um pano de fundo ali, né? Como que isso é transposto para o resto social? Ah, o cara vai lá, grava um material, um vídeo, posta lá e espera que as coisas aconteçam. Não coloca nem uma descrição, não põe uma chamada interessante. Uma coisa que vai atrair a atenção das pessoas, que vai gerar engajamento das pessoas. É, e a galera pode pensar, poxa, mas eu ganho mal para tocar, ainda vou ter que ficar conversando com a galera, vou ter que chegar lá animado. Tipo, é o que você faz, é o seu trabalho. Sempre foi. E esse é o diferencial. Se você chegar lá e fazer alguma coisa que outro músico não está fazendo, você está criando um diferencial seu. Parece que é uma coisa tão fria, assim, né? Era um músico bom, assim, tecnicamente, cantava bem, voz boa, mas era uma coisa fria. Parece que perdeu a ideia de entretenimento. Se ele tivesse sido chamado para aquele local ali, porque a casa de show queria atrair as pessoas que gostassem dele, que conhecessem ele, que fosse a audiência dele, ele estaria ali com outro ânimo já. Ele saberia que ali todo mundo sabia quem que ele era, reconhecia ele como artista, iria interagir com ele, sabe? Iriam escutar ele, porque a galera não estava escutando ele ali. Realidade expectativa, né? Os músicos esperam essa realidade, que ele chegue ali e seja idolatrado, porque não precisa fazer nada só porque ele é músico. Mas sério, ali, do jeito que foi, o cara sentou, tocou as músicas, tchau, desligou e foi embora. Se ele dependesse de gerar público ali, estava fadado a fracasso, né? Se a profissão dele exigisse interação, exigisse conexão para ele ganhar ali um 100 pila dele, por exemplo, né? E como que ele faz para gerar? Mas aí, se não é ali, como que ele faz para gerar público? Porque na rede social deve-se aplicar a mesma estratégia. A mesma estratégia. Tipo, ele joga, deve jogar lá, igual a gente vê, né? Frio. Das pessoas que a gente conhece ali. Tá aqui no meu videoclipe. Joga um vídeo, olha, esse aqui é o meu videoclipe novo. Não gera uma conexão, não bota nada que seja familiar para aquela pessoa. Esquece lá, passa uma semana, um mês e não gera nenhum outro tipo de conteúdo. Quando ele vai lá e grava outra coisa, joga de volta. Qual é a conexão disso? Não tem nenhuma conexão. Não adianta nada você ser excelente músico, ser uma coisa fria. A música é entretenimento, a música gera conexão. Se você não se conecta com as pessoas, se isso não gera calor, não gera, tipo, né? Vontade de você se entregar para as pessoas. Porque música sempre é feita para as pessoas ouvirem. Não é para você, não é para o contratante do bar só para ter uma russa de fundo, para vender mais cerveja e comida. Teria que ser um lance de conexão.